Finalmente deu-se início ao sonho molhado dos bolsominions, Valdemar da Costa Neto, Valdemation, o que foi acusado pela sua esposa esses dois dias de ter um caso com Michele Bolsonaro e de assassinar uma ex-amante do seu pai, condenado, bandido do mensalão, registrou no TSE um questionamento oficial do resultado das eleições. Essa hora o gado está nas ruas pulando e comemorando. Ou será que dessa vez eles não acreditaram quando finalmente sai uma notícia que é verdadeira? Valdemar da Costa Neto disse na sua petição ao TSE que Bolsonaro ganhou com 51% dos votos. Como ele prova isso, só Jesus vai saber. Mas se eu te contar que na verdade ele está fazendo um jogo duplo, ele procurou nos bastidores os ministros do STF, que são os membros do TSE, e falou, ó, estou fazendo isso porque o Bozo está me cobrando, está me pressionando, mas eu mesmo acredito no resultado das urnas. Isso é exatamente o que ele vem fazendo em público, se você ter acompanhado os últimos dias. Ele diz várias vezes que confia nas urnas, depois diz que tem que questionar. Confia, questiona, confia, questiona. Igualzinho o gado faz, seguindo as orientações de Bolsonaro. Para um lado, para outro, para um lado, para outro. Vou trazer para você essa informação em detalhes com a publicação jornalística, mas antes, se você está chegando agora por este canal, meu nome é Rony Telles e aqui, já faz uns dias que você não me via, mas agora está vendo, todos os dias nós trazemos notícias contra Bolsonaro, pela redemocratização, pela volta da normalidade na política brasileira. Se inscreva, que é de graça. Certa o dedo lá, que é mais de graça ainda. Deixa o comentário para nós, é mais de mais de graça ainda. E sem mais enrolações, vamos olhar as publicações, começando pela do 247. Valdemations, Valdemations, Costa Neto, procura STF, faz jogo duplo, com relatórios sobre as urnas. Vou ampliar para que você consiga ver junto comigo. Depois de afirmar publicamente que o relatório encomendado pelo PL sobre a segurança das urnas eletrônicas apontou falhas em 250 mil urnas e que pediria a revisão delas, Valdemar da Costa Neto procurou nos bastidores ministros do TSE e ministros do STF para dizer que ele acredita na rigidez do sistema eleitoral e que só está tomando tal iniciativa porque Jair Bolsonaro exige. Isso é informado pelos jornalistas Malu Gaspar e Rafael Moraes do O Globo. E eu vou pegar aqui até a matéria original aqui no site do O Globo para que você veja. Jogo duplo como assim. O Valdemar quer agradar ao bandido do Bolsonaro e ao tribunal do STF. Ele quer estar dos dois lados, bem na fita. Porque o Bolsonaro pode voltar o ano que vem e porque o STF pode enquadrá-lo em qualquer processo que venha a acontecer aí por atentar contra a democracia ou, sabe-se lá, vai que cai outro mensalão. Lembrando, ou deixando a questionamento de que talvez Valdemar não tenha cedido a Bolsonaro a esse nível, não só por medo de Bolsonaro por medo de precisar de Bolsonaro mas sim que talvez Bolsonaro saiba de algo podre sobre o Valdemar. Afinal de contas, segundo a própria ex-mulher do Valdemar que depois, na CPI do Mensalão, naquela época e ficou famosa tem até um vídeo dela que voltou ao ar segundo ela, Micheque Bolsonaro transita entre Bolsonaro e Valdemar da Costa Netos e se eles compartilham a Micheque podem compartilhar outros segredinhos, não é? Depois de afirmar publicamente a mesma coisa que o relatório, que as urnas apontavam defeito Valdemar procurou os ministros do STF Segundo o presidente do PL afirmou aos magistrados na segunda-feira em conversas que visavam produzir uma espécie de blindagem particular contra as represálias dos dois tribunais ele está sob forte pressão do presidente da República Recuse em silêncio desde o final da apuração que decretou a vitória de Lula Bolsonaro vem acompanhando as manifestações nas portas dos quartéis que pedem intervenção militar e acontece o resultado da eleição presidencial 23 dias após derrotado nas urnas por uma margem de 2,1 milhões de votos Bolsonaro ainda não desistiu de tumultuar a transição e agora aposta suas fichas neste relatório encomendado pelo PL a uma consultoria chamada Instituto Voto Legal provavelmente foi fundado só para atender o Bolsonaro e o instituto criado a la carte por sabe-se lá quem sabe mais sobre as próprias urnas eletrônicas do que o TSE segundo Valdemar disse em um vídeo gravado neste final de semana o relatório traria informações de que 250 mil urnas do modelo mais antigo não tem os números de identificação ao todo são 577 mil urnas que foram usadas no pleito deste ano então metade das urnas eletrônicas segundo Valdemar da Costa Neto não tem a placa de patrimônio e portanto não podem ser utilizadas primeiro que isso pode ser uma mentira muito grande do Valdemar da Costa Neto segundo que não tem absolutamente nada a ver porque a urna não tem uma plaquinha de patrimônio colada nas costas então não é a urna do STF como se não tivesse como saber se a urna é aquela ou não é aquela como se você encontrasse urna falsa em qualquer lugar que gerasse os mesmos dados com a mesma criptografia do STF do TSE é ridícula a afirmação bom e além de tudo é mentirosa vindo deles é sempre mentirosa como foi que ele verificou essas 250 mil urnas e por que que existiria esse tipo de coisa no TSE nada de ter nova eleição não vamos propor nada disso não queremos tumultuar a vida do país mas tem umas urnas que tem que ser revistas afirmou ele são as urnas de 2020 pra baixo são as urnas antigas todas tem o mesmo número de patrimônio disse ao antecipar que seria essa a conclusão delatória pior elas tem o número de patrimônio é mais flagrantemente ainda a farsa tudo não passa de um grande jogo de desculpas esfarrapadas consecutivas pra questionar a urna resposta após resposta se você puxar na memória com bastante cuidado vai se lembrar que na verdade o Lula nem podia sair na rua porque ninguém queria saber dele e que ele ia tomar uma taca nas urnas não tinha desculpa depois questionaram as urnas que tinham voto só pro Lula quando descobriram que as urnas pertenciam a regiões onde nitidamente os votos seriam só de Lula e que os votos eram poucos tipo 30, 40 votos foram aumentando a aposta foram inventando novas desculpas depois veio o relatório da Argentina e agora é essa da placa de patrimônio e se for sanar dessa questão da placa de patrimônio virá uma outra narrativa a ideia deles é ganhar no tapetão custe o que custar enquanto isso manter o gado nas ruas sabotando caminhão tocando fogo em caminhão sequestrando pessoas espancando pessoas atacando grávidas os criminosos estão nas ruas e as polícias em sua parte não estão fazendo absolutamente nada eles precisam ganhar tempo porque ainda faltam mais de 30 dias pro Lula tomar aposta e quem já tá perdendo não custa nada a dobrar a aposta o fato concreto é que nem mesmo o Bolsonaro acredita nessa vitória tanto é que ele tá encostado debaixo de um lençol grosso no quarto quentinho posição fetal mamando o dedo se é que não tá junto com o Llegão se é que você me entende o Bolsonaro tá com o cu na mão e se você sabe do que eu tô falando estou falando de cu mas é a nova rede social onde nós estamos bombando sim é o nome de um na rede social se inscreva no nosso se inscreva vai ficar estranho pedir voto pedir inscrição pra sua rede social se inscreva no nosso o link tá aqui embaixo a rede social que você tá bombando nesse momento pra substituir o Twitter já estamos chegando a 10 mil seguidores lá e tá muito bom você tá perdendo pra quem achou que não tinha em português ainda já chegou em português instala o aplicativo procura o canal Rony Teles Rony Combate tá lá minha fotinha siga que todos os dias tem postagens a gente se vê por lá um abraço até mais fui